Diante do ofício estadual, podendo vender para o setor público, podendo participar de licitações, que é o grande objetivo do Estado nesse momento, fazer com que as empresas permaneçam na sua atividade, gerando emprego e gerando renda para todos os cearenses. Qual foi a receptividade? Tem sido muito grande, a procura tem sido muito grande. Nós vamos, inclusive, fazer um mutirão na primeira semana de setembro, para que, lá nos centros de eventos, juntamente com os juízes, com os auditores da CFAES, nós possamos permitir que a abologação de todas essas ações judiciais sejam feitas lá na hora e a empresa possa continuar seguindo o seu rumo, vendendo e produzindo. Bem rapidinho, bem rapidinho, a sua agenda em Brasília. No dia 30 de agosto, nós vamos fazer a primeira parcial para ver exatamente qual foi, como as empresas receberam. Lembrando que o IPVA também, pessoa física, está valendo. Bem rapidinho, a sua agenda. E aí, na Brasília, para tratar de três novas aparações de crédito para o Estado, uma andar de estradas, uma para a saúde, uma de estrada, uma de saúde e outra de proares, na área de ação social. Isso deve dar, às três operações, uns 450 milhões de dólares. Ok, tchau.